Boa noite, boa noite pra você, Sérgio, Carol, esse é o nosso domingo, Cris. E agora ao vivo, juntos, a gente acompanha com você o resultado do seu voto, o resultado da votação desse domingo. Temos novos números para a Presidência da República, que é o que você vê agora, dados totalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Passamos de 66% das urnas apuradas e você tem um cenário que é este, Jair Bolsonaro do PL liderando com 45,69, mas com Lula do PT logo atrás, com 45,55% dos votos. Note abaixo do percentual que este número que aparece é o número de votos, 35 milhões 360 para um, 35 milhões 246 mil para outro. Simone Tebet vem em terceiro, depois daquela virada que se mostra consistente até aqui, contra Ciro Gomes, que aparece na quarta posição com 3,08. Cris. Edu, nós estamos com 3 horas redondinho, 3 horas de apuração e durante mais de 90% desse tempo, o cenário foi de dianteira do candidato do PL, Jair Bolsonaro. Agora o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, encostando numa disputa voto a voto ali. Houve muito atraso na entrada dos votos do Nordeste no sistema do TSE e agora sim começamos a deslanchar com esses votos. Já 66% das urnas apuradas em todo o país. É um indicativo muito relevante e um indicativo provavelmente de segundo turno, Edu. Menos de 100 mil votos de diferença entre os dois principais colocados. Lembremos que o resultado da eleição em 2014 tinha 55 para Jair Bolsonaro, 44% dos votos válidos àquela altura para Fernando Haddad. Hora de passar pelo maior estado do Brasil, como está a disputa para o governo de São Paulo? Neste instante, com mais de 65% das urnas apuradas, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece com 43,30. Fernando Haddad, do PT, tem 34,80 e Haddad era apontado como líder em todas as pesquisas até aqui. Olha essa inversão que se mantém desde a abertura dos votos. Rodrigo Garcia é o governador de São Paulo, tenta a reeleição, mas não caminha nem para o segundo turno. Tem 18,46% e Vinícius Poit do Novo com 1,70 de São Paulo. Vamos agora para Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. E por lá, Romeu Zema, do Novo, governador, tentando se reeleger, mantém a liderança folgada até aqui. Tem 57,93% dos votos. Contra Alexandre Calil, que governou a capital dos mineiros, tem 33,38%. Lembrando que são 7,4 milhões de votos até aqui. De Minas, vamos para o Espírito Santo ainda no Sudeste. Olha, só no Sudeste brasileiro você tem 4 de cada 10 votos no Brasil, 4 de cada 10 eleitores no Brasil. E no Espírito Santo você tem uma definição de segundo turno. Renato Casagrande, o governador do PSB, com 47,02% dos votos, vai para uma segunda etapa desta disputa com o Manato, do PL, que tem 38,43%. E Casagrande estava entre os governadores que se esperava liquidassem a fatura no primeiro turno. Exato, Edu. Como falávamos há pouco, a pesquisa que vale é essa da U, na vontade do eleitor. Agora, chamo até a sua atenção para o resultado muito relevante do candidato Tarcísio de Freitas em São Paulo. Ele está indo, caminhando para o segundo turno, possivelmente, na frente de Fernando Haddad, o que fará uma imensa diferença nesse segundo turno, se se confirmar. É isso, Cris. Bom, vamos agora do Espírito Santo para Mato Grosso do Sul. Lá você tem definição de segundo turno, então os tótens já aparecem aqui no seu vídeo. É tudo ao vivo, totalização do TSE. Olha aqui, 98,71% dos votos. Então, está decidido. Os eleitores sul-mato-grossenses vão para uma nova etapa de eleição e essa é a diferença que não foi captada pelos institutos de pesquisa. Capitão Contar estava em segundo lugar. Eduardo Riedel em primeiro, mas não foi assim que terminou este primeiro turno em Mato Grosso do Sul. Vamos saber como está agora a votação em Tocantins. Em Tocantins, temos governador eleito. Vanderlei Barbosa, do Republicanos, 58,20% dos votos. Isso diante de 93% das urnas apuradas, 93,66%. Até o momento, uma prevalência dos candidatos do espectro de centro-centro-direita, muitos deles sendo reeleitos já nesse primeiro turno, Edu. Vamos agora para o sul do país, para o Rio Grande do Sul, um importante Estado brasileiro, o quinto maior colégio eleitoral do Brasil, Onyx Lorenzoni, do PL, está mantendo a liderança, com 37,80% dos votos ex-ministro em diferentes ministérios do atual presidente Jair Bolsonaro. Pelo PSDB, tentando a reeleição, Eduardo Leite tem agora 26,93% dos votos. As pesquisas não retratavam essa posição, entretanto, percebam, são 87,32% das urnas apuradas no Rio Grande do Sul. Resultado muito importante para o PSDB e má notícia para o PSDB, porque esse era um dos cargos dados como certos pelos tucanos. Se Onyx Lorenzoni vai para o segundo turno na frente de Eduardo Leite, os tucanos vão ter dificuldades ali. É verdade. E agora do Rio Grande do Sul para o Estado do Paraná, onde já há governador reeleito. O nome dele? Ratinho Júnior. 93,69% das urnas apuradas, quase 70% dos votos vão para Carlos Massa Júnior, do PSDB, Ratinho. Foi deputado estadual várias vezes, tentou ganhar a eleição para prefeito de Curitiba, não teve sucesso e foi muito bem avaliado nesse primeiro mandato. Está aí o resultado. Um caráter plebiscitário dessa eleição claríssima, com os eleitores confirmando os governadores estaduais. Vamos para uma sequência de reeleições, então? Então, no Espírito Santo não deu, mas no Paraná você teve a reeleição e agora no Distrito Federal também a confirmação. Ibanez Rocha reeleito com 50,23% dos votos. Para se eleger ou se reeleger, 50% mais um voto. E aí está o resultado. 99% das urnas apuradas, mais de quase 1 milhão e 800 mil votos, Ibanez Rocha do MDB, fortalecendo a posição e cumprindo mais uma etapa como governador do DF. Tem agora o resultado em Mato Grosso, em Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul. Aqui vamos ver agora o Totem, porque em Mato Grosso o governador Mauro Mendes, do União Brasil, conquistou a vitória e se reelegeu. Por isso eu chamo aqui para vocês o resultado, para vocês entenderem. Antes a gente vai passar pela presidência da República, porque o TSE está ainda aprumando alguns dos números para a gente no Mato Grosso. Antes, dá só uma olhada, porque aumentou o nível, hein? 70% das urnas apuradas. Aumentou o número de urnas apuradas. Eram 63, pulou para 70 e já uma inversão. Vocês viram que a dobradinha estava muito próxima, né? Eram 100 mil votos de diferença. E continua muitíssimo próxima. Lula do PT tem 45,74 agora assumindo a liderança e Jair Bolsonaro do PL logo em seguida com 45,51. Simone Tebet e Ciro Gomes não alteram posição até aqui. Nós estamos falando de 85 milhões de votos apurados. Portanto, Edu, agora com mais de 70% das urnas apuradas, alguns institutos de pesquisa já estão cravando segundo turno para a disputa presidencial. É isso. A gente vai confirmar esses números juntos. E é claro, você tem todos os detalhes ao vivo aqui na Record TV. É o seu domingo em boa companhia. Sérgio e Carol.